Hoje a gente vai conversar com a Cris Vieira, ela tem uma escola de inglês nos Estados Unidos para brasileiros. É incrível, né? E a gente vai focar muito em falar sobre pronúncia aqui, como que a gente pode estudar no dia a dia inglês aqui, aproveitando a quarentena, e fazer com que a nossa pronúncia melhore, né? Então vamos lá, estou aguardando aqui ela entrar. Olá! Olá! E aí? Chegamos, estamos aqui juntas. Então vamos começar assim, eu vou me apresentar e depois você se apresenta e a gente começa a conversar sobre essa questão de estudar inglês, né? Principalmente para melhorar a pronúncia. Então vamos lá. Hoje eu estou aqui porque eu crio conteúdo sobre intercâmbio, né? Eu fiz intercâmbio para Vancouver, me apaixonei e resolvi estimular outras pessoas que querem fazer essa viagem, ter essa experiência. Então eu crio conteúdo sobre intercâmbio e também mostro um pouco da minha rotina estudando inglês, né? Eu acho que é uma das coisas que mais nos uniu aqui hoje para estar nessa live, essa questão do estudo. Eu não sou professora, né? Você vai falar um pouco sobre você e você realmente é professora. E eu estou aqui como uma estudante que quer cada vez mais aprender outras técnicas, né? Para melhorar a pronúncia do inglês, melhorar realmente o aprendizado naquele idioma. Então vamos lá. Cris, se apresente para a gente. Então, meu nome é Cris Vieira, né? Eu sou brasileira e americana, já moro aqui há mais de 20 anos aqui em Nova York. E eu fundei uma escola chamada American Ways, que tem o foco justamente no inglês para brasileiros. Justamente por eu ter esse conhecimento tanto na língua portuguesa, né? Porque eu também dou aula de português para os americanos aqui, quanto no inglês, que é uma língua que eu não só falo, mas que eu vivo, né? Então isso fez com que eu percebesse essa demanda dos brasileiros que realmente quisessem aprender um inglês vindo de alguém que entende as dificuldades deles, né? E por isso eu resolvi abrir American Ways para ajudar esses brasileiros. todos os brasileiros. Ah, legal demais. E a gente separou várias perguntas aqui hoje, tipo um roteiro, assim. Vocês vão ver que o conteúdo está incrível, então acompanha com a gente até o final. E você já falou um pouco sobre onde surgiu essa ideia, né? De criar American Ways. E vamos falar um pouco sobre essa questão dos professores nativos, assim. Você acha que criou-se uma glamorização em torno dos professores nativos naquela língua? Como você acha que os professores que falam português mesmo podem nos ajudar a melhorar cada vez mais a nossa pronúncia no idioma? É. Eu diria que é assim, até tem um pré-conceito, né? Com professores que não são nativos daquela língua, que não nasceram naquele país, mas que dão aula daquele idioma. Você pode ter um professor, eu vou falar americano, por exemplo, porque onde eu estou, eu vou falar aqui dos Estados Unidos. Você pode ter um professor americano, uma professora americana, que sejam, assim, maravilhosos. Mas, por outro lado, você pode ter um professor americano que não tem a mesma técnica que um professor brasileiro tem, que um professor espanhol que dá aula de inglês tem. O que eu quero dizer com isso? Não é porque o professor é americano, é inglês, que ele vai ser o melhor professor do mundo. Não é porque ele fala inglês que ele vai saber te passar aquilo. Para isso, existem cursos de professores, né? E existe toda essa especialização, tá? Agora, existe essa glamorização porque os alunos brasileiros, eles têm... Ah, não, eu quero estudar só se for com um professor americano. E aí, o que que acontece? O professor americano, ele não sabe de onde está vindo a sua dificuldade. Então, ele vai lançar para você o som, o conteúdo que você tem que entender, tem que fazer. E aí, quando você vier com a dúvida, ele não tem mais para onde ir. Ele não tem como falar, não, olha, você está fazendo isso porque o seu português, você tem um som assim. Vai por aqui. Então, não. Ou você aprende daquele jeito ou não. Então, existe sim uma glamorização quando tem muito professor brasileiro dando aula de inglês. E assim, é fenomenal, tá? Então, isso é uma coisa para a gente pensar, realmente. Então, dá uma dica aí para a gente de como um professor brasileiro poderia nos ajudar na melhora da pronúncia no idioma. Bom, hoje em dia, né? A gente não pode reclamar da quantidade de conteúdo que a gente tem nessa internet. Então, o professor, até mesmo antes de preparar a aula, né? Ele tem aí, ele tem o Netflix, ele tem o YouTube, ele tem tantos recursos que podem ajudar ao professor, a ele mesmo primeiro, a ter uma pronúncia melhor, tá? É muito importante que a gente entenda que falar inglês não é pegar o português, pegar o mesmo código do português, o mesmo som e jogar para o inglês, tá? Então, o professor brasileiro, ele precisa guiar o aluno e falar, não, peraí, olha, a pronúncia é assim, porque esse professor também, ele está se preparando através de materiais, através de filmes, através de séries, através de cursos online, tá? É muito importante que o professor brasileiro guie o aluno brasileiro a falar da maneira correta, tá? E não só focar na gramática. Legal, legal. E você tinha falado um exemplo ontem que eu achei fantástico, que é de uma palavra que você pega uma pronúncia dela que tinha de outra palavra no português, e você junta e consegue o som certinho. Só o professor brasileiro teria esse conhecimento de passar para frente, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Então, por exemplo, às vezes você tem sons que você faz no inglês, que você tem no português, em outras palavras, né? Então, o que eu faço? Eu, por exemplo, eu descomplifico, descomplico, olha, eu já estou falando, simplify, estou pensando em inglês. Eu já descomplico tudo. Então, eu falo assim, olha, esse sonzinho que você não está tentando, que não está conseguindo captar em inglês, você faz esse som, por exemplo, na palavra você, né? Do português. Esse e, e vai ser o mesmo som que você vai jogar na palavra peg. Você não pode falar big, né? Que é a palavra grande. Então, de onde sai esse som do big? Do mesmo e, e, que a gente usa no fim da palavra você. Eu peguei esse e aqui e, olha, estou utilizando. Se você está estudando com um professor americano que não sabe a sua língua, ele vai ficar desse vai e vem com você. Não, fala big. Aí você, big. Aí ele fala, não, 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 big. Aí você fala, big. Aí ele fala, não, big. Se você não tem conhecimento desse som, você não vai entender o que o professor está querendo dizer. Então, é muito, é muito importante o professor descomplicar. Vocês meio com descomplificar. Eu estou com a palavra em inglês na cabeça. Descomplicar. É muito importante a gente fazer esse processo bem mais suave para os alunos, tá? Então, esse é um dos exemplos que só um professor nativo do português também pode usar para ajudar esse aluno, né? E a gente também tem alguns receios, por exemplo. Por exemplo, um medo. Às vezes a gente sabe como pronunciar aquela palavra certinha no inglês, só que a gente fica com receio de falar isso em uma reunião, de conversar dessa forma com um amigo, porque ele vai criticar a gente. Falar assim, nossa, mas você está falando inglês tão certo. Olha. Olhar com cara ruim. Ana, o maior problema não é nem a pronúncia. É esse medo de ser julgado. Esse medo de crítica. Esse medo de julgamento, né? Existe aquela pressão de que você precisa fazer tudo de maneira muito perfeita, senão vai ter sempre alguém ali para te julgar. Na verdade, para você alcançar a fluência em qualquer língua estrangeira, você tem que meter a cara e tem que cometer erros. Então, se você está se segurando, porque você está com medo que o seu amigo vai achar que você... Nossa, olha para ela falando. Ela acha que ela é americana falando desse jeito. Nossa, que mentira. Se você está preocupado com esse tipo de crítica, eu gosto sempre de falar, você precisa rever as suas amizades, né? Porque o seu amigo, ele quer que você... Nossa, você está estudando inglês? Que bacana. Olha, estou vendo você empenhada a fazer. Essa autoconfiança que existe muito no americano é uma coisa que a gente podia pegar emprestado um pouquinho, tá? Olha, eu estou aprendendo a língua, eu não tenho obrigação de falar o inglês perfeito, tá? Então, é aquela frase que a gente usa em inglês. Bear with me. Aguenta aí que vai sair. Mas assim, o problema não sou eu. O problema é que eu estou... A questão é que eu estou num processo de aprendizagem. Então, olha, inglês não é a minha primeira língua, eu estou aprendendo a minha segunda, tá? E eu estou nesse processo. Então, quando você vem dessa autoconfiança, ninguém se importa se você está falando aqui errado e tudo. É só ver que você tem... Então, é mais do que pronúncia. É segurança em você mesmo. Então, é a sua atitude que precisa mudar, né? Então, eu tenho muitos alunos brasileiros que chegam... Tá, Cris, eu já entendi o som que você me explicou. Ai, mas para fazer esse L, eu tenho que falar well. Ah, eu jamais falaria isso. Eu não vou falar well. Eu falei, ué, mas esse é assim que você fala. Você tem que falar well. Ah, não, mas se eu botar essa língua para fora, já vão rir de mim. Não é sobre os outros. É sobre você estar usando o fonema correto. Em português, você não usa essa musculatura facial. Você não usa esse fonema. O TH não existe em português. Se você não fizer o som do jeito que ele tem que sair, o inglês não vai estar do jeito que deve ser. E sabe quem é que não vai rir de você? É o americano que está te entendendo bonitinho. Ele não está nem aí se você está assim ou assado. Ele está querendo que você se comunique. Então, antes da pronúncia, atitude. Tá bom? Eu não sou obrigada a ser perfeita. Eu estou aprendendo a língua. Vou ficar melhor. É um processo de você ouvir e, ó, já sei onde eu errei. Na próxima vez, eu vou fazer direitinho, tá? E o passo seguinte é realmente, tá bom, como é que isso aqui é falado em inglês? Como é que eu termino os sons? É muito importante a gente ter esse cuidado. Muito legal, muito bom. Eu senti muito isso no intercâmbio, porque eu tinha muito medo de conversar com as pessoas, sabe? Eu ficava meio travada na hora de falar. E você tem alguma dica, assim, pra tentar destravar antes de fazer uma viagem como essa, por exemplo? Sei lá, conversar com você no espelho, gravar sua voz, escutar. Alguma dica legal pra gente? Olha, na verdade, não só antes do intercâmbio, mas já como um processo que faz parte da sua vida. Você tem que incorporar certos hábitos, como, por exemplo, desde você mudar toda a configuração do seu telefone pra inglês, quebra a cabeça. Quebra a cabeça depois pra ver o que tá escrito ali. Até o fato de você conversar com você em inglês. Não importa se tá certo ou errado. Sabe aquele... A gente que gosta de ouvir Friends, né? O seriado, ou isso. Imita o jeito, tá? I don't know. What am I gonna do today? I don't know. E vai conversando com você, vai se preparando, vai falando no espelho, vai, ó, trabalhando essa musculatura, sabe? Te fazer... Te fazer... Isso vai se preparando, porque quando você chegar, você já tá assim, ah, tá bom, tá legal. Eu posso ir por aqui, eu posso ir por ali. É uma preparação que não deve ser feita só antes de você viajar, tá? Mas se você quer aprender uma língua, não é indo no curso duas vezes por semana, que isso vai acontecer, né? Você tem que sofrer essa imersão. Olha, todo dia, meia hora, eu vou ficar aqui nesse seriado. Vou assistir um episódio. Ou uma hora. Ou no meu fim de semana, meu sábado e meu domingo, eu vou falar só inglês. Ou comigo, ou com os meus amigos, tá? É uma maneira de você estar rodeado de inglês, né? Muito bom, muito bom. Você me segura aqui, hein? Não, que isso. Entrou no lugar certo que a gente tinha que falar agora. Sobre séries, por exemplo. O que você acha, assim, que a série pode te ajudar, como que a série pode te ajudar a melhorar a pronúncia? Será que a gente faz, assiste a série com legenda, sem legenda? Qual seria o melhor pra gente treinar e aperfeiçoar essa pronúncia? Isso é uma pergunta muito importante. Porque, assim, os alunos falam pra mim, ai, mas o meu professor de inglês falou que não é pra eu colocar legenda. É pra eu ouvir só sem legenda. São duas coisas diferentes, tá? Quando você aprende uma língua, você aprende o que a gente chama de habilidades, tá? Você tem a habilidade da escrita, você tem a habilidade da fala, você tem a habilidade de compreensão auditiva. Então, depende do que você está trabalhando, né? Quando você quer trabalhar pronúncia, o que vai acontecer? Você precisa ligar a sua legenda. A legenda do filme, né? Tem que ligar. Por quê? Porque inglês não é uma língua fonética. O que significa isso? Que você vai ver aquela palavra, mas não significa que ela vai ser pronunciada do jeito que você está vendo. Então, aí, 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 está o exercício. O que seu cérebro precisa fazer agora? Você precisa ouvir aquela palavra no seriado, tá? E aí, você vai associar com o que você está vendo escrito. Aí, teu cérebro vai fazer assim, Ah, entendi. Então, aquela palavra ali toda esquisita, na verdade, ele falou daquele jeito. E isso aí é um exercício de aquisição de pronúncia correta, tá? Agora, você pode estar lavando louça, está arrumando o teu quarto e está ouvindo a televisão. Obviamente, você não está lendo a legenda. Nesse caso, a habilidade que você está praticando é a habilidade de compreensão auditiva. que você só está tentando ver se você entende o que está rolando ali no seriado. Aí, é outra habilidade. Mas, se você quer praticar pronúncia, você precisa visualizar a palavra e associar com o som que o ator está falando. Então, série é a melhor coisa que tem. Porque é legal porque os seriados você pode escolher o seu gosto, o gênero que você gosta. Então, é muito personalizado. Você pode fazer isso, tá? Obviamente, filmes... Agora, uma outra dica que eu dou para os meus alunos é livro e audiolivro, tá? Audiobook. O que você tem que fazer? Então, é um investimentozinho, mas vale a pena. Então, você compra o livro, o livro físico e, ao mesmo tempo, você compra o audiobook ou o audiolivro daquela mesma história. Então, por exemplo, a Michelle Obama, o livro da Michelle Obama mostra o sucesso no Brasil, chama Becoming. Eu não sei o título em português. Aí, o que você faz? Comprei o livro da Michelle Obama e vou lá e compro o audiolivro também. E aí, você vai escutar o audiolivro, o audiobook, você vai escutar e vai ler ao mesmo tempo. Isso é uma aquisição, assim, e alinhamento de pronúncia é fantástico. você está ali lendo junto com o próprio autor que está lendo a história no livro para você. Então, isso faz um paralelo maravilhoso e você está ali ouvindo a história e ouvindo como as palavras são pronunciadas. Nossa, ótima dica. Mas você tem, assim, a gente falou sobre séries, cada um tem o seu estilo, mas você tem uma série que você sempre recomenda para os seus alunos? Atualmente, eu tenho várias e o pessoal tem me perguntado isso bastante e a resposta é a mesma. O nome da série aqui em inglês é Anne with an E, que é Anne com E, ou com E, como fala em São Paulo, tá? Você conhece? Já viu essa série? Já, eu chorei demais, tive que parar disso. Ah, o que que eu recomendo essa série? Ela é uma orfã, é uma menina orfã, né? E por vários motivos ela para onde ela vai morar mas por ela ser orfã ela não tinha outra escolha se não ler muitos livros e como ela lia muitos livros o vocabulário dela é riquíssimo então as outras meninas no filme olham para ela tipo, que essa menina com esse vocabulário todo e isso é bom para a gente que está aprendendo inglês porque você está ouvindo sinônimos ela usa palavras maravilhosas, sabe? Então, com certeza quando você está assistindo essa série principalmente essa Annie com E você tem que estar ali com a legenda não só para pronúncia mas para você entender ela vai usando vários sinônimos, né? O vocabulário dela é riquíssimo e a história é linda ela é uma fofa e tudo então é muito, muito, muito legal e aí vai variar do que você gosta de assistir, né? tem, por exemplo para quem gostava de Gossip Girl tem o mesmo rapaz eu sou péssima de nome de ator, tá? Mas tem o mesmo menino que fazia Gossip Girl e ele está fazendo meio que um suspense um thriller eu não sei mas o nome dessa série é You onde ele tem problema também ali e o que eu gosto dessa série eu não estou nem discutindo se a história é boa não aí eu estou realmente vendo como professora é que ele ele narra né? A história vai passando e você vai ouvindo ele narrando tá? Ali o inglês dele é lindo perfeito e isso ajuda muito também aí você está ouvindo ele e aí você ali comparando também as palavras eu adoro série que o personagem a personagem principal está narrando que aí você consegue né? acompanhar tá? Nossa! Adorei isso! É? Você tem que assistir de novo essa série Sim, sim a um a dois meio que deu uma mudada ali na trama interessante mas e de novo não é nem sobre é tanto sobre a história mas eu como professora eu olho peraí pô legal essa narrativa dele porque aí você consegue ouvir as palavras pronunciadas claramente então super super bacana né? E todo filme que aí você vai pelo gênero mesmo no Netflix mas esse N with an E eu estou apaixonada eu estou assim apaixonadíssimo muito muito bom Ótimo adorei as dicas agora vamos falar um pouco sobre música você acha que música ajuda ou não a melhorar a pronúncia e como que a gente pode fazer caso seja bom pra gente Não teria porque a música não ajudar na pronúncia não só na pronúncia do inglês mas qualquer língua que você esteja estudando porque a língua tem a sua própria musicalidade né? Então quando você escuta a música naquela língua que você quer você tem duas coisas que estão acontecendo né? Você está sentindo todo o sentimento daquele cantor na língua estrangeira e ao mesmo tempo a pronúncia também fica bacana você tem uma entonação você tem um sentimento muito mais contextualizado e aí você tem aquela chance de guardar aquela música com você muito mais imitar a maneira que o cantor ou a cantora estão cantando tá? Então assim pra quem tem que estudar pra prova oral não tem coisa melhor que cantar alto pra poder soltar um pouco a musculatura inclusive eu vou fazer uma live essa sexta-feira sobre a musicalidade do inglês vou falar justamente disso porque pra você falar uma língua você precisa imitar a musicalidade daquela língua tá bom? Então não adianta eu falar inglês mas na hora que eu vou falar assim por exemplo tá falando sério? Não adianta eu pegar isso e falar assim em inglês Are you serious? Isso não é inglês é inglês mas a musicalidade tá no lugar errado tá? Então assim eu entendo que em português a musicalidade é tá falando sério? Em inglês a musicalidade muda pra Are you serious? Olha completamente diferente então eu tô ouvindo o meu seriado eu tô ouvindo a música eu tô ouvindo tudo peraí meu ouvido tá captando tudo isso eu quero imitar isso e aí muita gente fala ah mas aí eu vou ficar imitando falando desse jeito eu não quero ser americano porque eu não quero falar igual americano tudo bem timbre é uma coisa a gente vai falar até isso na live também uma coisa é o tipo de voz que aquela pessoa que tá falando inglês tem outra coisa é entonação tá bom? Então às vezes a pessoa tem uma voz irritante em inglês que acontece claro não é que você vai imitar aquela voz irritante você vai imitar a entonação tá? Então voltando pra música a música ela ensina a gente de novo a musicalidade mas uma coisa muito importante que a música ensina quando a gente tá aprendendo inglês é linkar os sons ou seja conectar um som ao outro porque você não pode falar inglês picado né eu não posso falar inglês quando você pratica com música você escuta como ele tá fazendo a transição como o compositor tá fazendo a transição de uma palavra pra outra né por exemplo a palavra de repente em inglês né de repente a gente fala all of a sudden mas ninguém fala isso assim all of a sudden o que você tem que falar é all of a sudden all of a sudden e a música faz isso com todas as palavras né então você vai aprendendo essa essa conexão de palavras isso a música com certeza ensina pra gente então vamos lá você tem algum cantor assim que você gosta muito de recomendar também vamos ver obviamente assim os que gostam de cantar ballads em inglês ballad é balada mas não é balada de clube não é música lenta é uma baladinha assim em inglês ballad é música lenta sabe assim romântica assim né por exemplo Ed Sheeran Coldplay esses menininhos bonitinhos que cantam assim Justin Justin Bieber essas músicas mais lentas então assim a pronúncia vai variar então por exemplo tem cantor que é australiano aí você percebe uma variação né o australiano fala um pouquinho diferente mas na música não aparece nem tanto mas as músicas lentas fazem você escutar essa conexão de uma palavra pra outra muito mais claramente tá eu gosto do Ed Sheer eu ouço muito Coldplay tá o que mais me dá a dica aí Ana você é mais nova né então vamos lá eu escuto muito Selena Gomez gosto muito ah sim 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 esqueci das mulheres esqueci das mulheres tem a Dua Lipa também que ela canta dá pra escutar I love her ela é muito aquela que canta Dua Lipa que canta Havana não não ela é ela é ela é uma voz parecida esqueci o nome dessa mas a Dua Lipa é aquela ah não vou lembrar Rules que ela fez Rules né é exato então assim ela é muito boa também eu sou muito eclética no que eu ouço eu ouço desde Nina Simone que também tem músicas lentas que você pode acompanhar e sei lá desde eu adoro Celine Dion pode chamar de brega não importa adoro Celine Dion adoro todas essas cantoras que que não só cantam por cantar mas interpretam porque elas dão mais significado a essas palavras que você tá aprendendo no contexto né então é importante ajudaram a gente aqui ó Camila desculpa te interromper Camila Cabello ela que canta Havana exatamente ah thank you thank you Sam Smith oh my god que voz é aquela desse Sam Smith é assim maravilhoso aí tá vendo o pessoal tá melhor que eu assim de dicas ó não ótimo eu escuto tudo isso agora você deve focar naquela música na na ballad né que é a balada aqui significando música lenta pra você escutar a pronúncia tá por exemplo tem um musical que saiu um filme né que na verdade é um filme é musical da vida da vida do Elton John que é Rocketman now Rocketman o que que aconteceu o ator que atuou como Elton John ele mesmo cantou as músicas do Elton John então ele deu uma uma modernizadinha um pouquinho uma uma ele deu uma voz um pouquinho mais jovem pro Elton John então Your Song que é uma música muito famosa do Elton John tá lá a cara da Ana é assim eu não sei o que essa mulher tá falando dessas músicas eu não eu não vi esse ainda eu fiquei muito impressionada com aquele outro filme que conta a história pera vou lembrar The Queen não exatamente eu sou apaixonada por esse filme e eu não vi esse outro isso Rocketman é muito bom também então só que dessa vez então por exemplo a diferença é que no musical do Queen aquele ator ele não tava cantando ele tava ai é verdade estraguei? não um pouco assim ele não tava cantando mas no musical Rocketman do Elton John o ator estava cantando então assim era ele ele regravou as músicas do Elton John então se comparar com o sotaque do Elton John eu achei que o sotaque desse ator que é Taron o nome dele foi muito melhor que o Elton John então você escuta aquilo maravilhosamente bem você entrou a pergunta aqui na tela então lá usar tradutor é realmente muito errado? não não é então é assim deixa eu facilitar vamos falar da realidade tá bom? é assim por exemplo às vezes eu tenho textos pra traduzir enormes tá? o que que acontece? hoje em dia o Google o Google Translate ele é uma ferramenta que melhorou muito mas olha atenção pra você usar o Google Translate você tem que ter domínio suficiente no inglês porque você pra você pegar as coisas que o tradutor não pegou então todo tradutor hoje o que que ele faz? ele tem um texto enorme pra traduzir o que que ele faz? ele pega aquele texto enorme passa pro Google Translate e o Google acredite ou não hoje em dia tem muita coisa que ele já traduz mas o papel do tradutor não é ah muito fácil jogou no Google Translate não o papel o trabalho do tradutor começa depois da tradução do Google Translate por que eu tô falando isso? porque quando você olha o que o Google traduziu se você perceber tem coisas que se referem a por exemplo metáforas ou linguagem coisas mais humanas sentimentos expressões o Google não capta então a tradução que ele vai te entregar vai ser aquela tradução meio ao pé da letra que não hum hum né então assim por exemplo se eu tivesse traduzindo eu tava falando disso no outro dia na outra live se eu tivesse traduzindo a música da Adele I Set Fire To The Rain conhece a música? não não faz tempo que eu não escute a Adele eu vou encerrar minha cabeça pessoas assistindo essa live me salvem vocês conhecem I Set Fire To The Rain é porque eu tenho uma playlist muito certinha sabe então eu só escuto essas músicas sou muito conservadora então assim se você botar a música da Adele no Google Translate assim I Set Fire To The Rain I Set Fire To The Rain ele vai traduzir eu joguei fogo na chuva não te ajuda isso é uma expressão né então assim tipo assim ah olha eu resolvi dar um basta resolvi parar com essa situação aí o trabalho do tradutor é virar e falar assim ah tá Google essa aí você não entendeu então você tem que ter um domínio na língua pra você olhar e falar o tradutor não ajudou nesse ponto entendeu então hoje em dia ah usar tradutor é ruim quando você tem traduções diretas não não é ruim mas o computador ele ainda não consegue ler a intenção da frase que você tá dizendo a intenção do autor a intenção do escritor então tem que tomar cuidado tá não confie em colocar um texto inteiro pra traduzir que vai sair meio meio caracolado não muita coisa vai ser esquisita tá bom uma coisa que eu uso assim muito no Google Tradutor é escrever o texto em inglês tipo tô escrevendo o texto em inglês e coloca no tradutor então ele passa o português aí eu pera essa ideia foi a que eu queria passar ou não isso isso também ajuda muito exatamente porque assim você tem que tem que brincar né com o tradutor porque peraí tá bom essa palavra aqui seria uma expressão mas peraí o que eu quero dizer é isso você troca faz essa troca e volta então você tem que saber usar o tradutor não é ai peguei esse texto inteiro joguei lá e me deu resposta vai ter problema porque isso não é exatamente eficaz você tem que entender o que você quer dizer e ver se a tradução tá de acordo eu não sabia dessa sua dica do audiobook então eu tô lendo uns livros de inglês e algumas palavras eu não sei a pronúncia aí eu coloco essa palavra no Google e aparece o Google tradutor e tem a opção de ver como pronuncia tem até a boquinha mexendo tem tudo maravilhoso isso é maravilhoso hoje em dia essa é a melhor coisa você fala peraí como fala aquilo ele mostra o símbolo fonético então isso isso ajuda muito hoje em dia tá tão mais fácil do que antes né é só realmente você ter disciplina de olhar direitinho porque falar uma língua não é traduzir essa língua palavra por palavra afinal de contas a língua é orgânica a língua muda eu posso estar falando uma coisa mas se eu tô é um outro sentido que eu tô dando então assim o tradutor ele não tem como como pescar isso ele não sabe ele vai ali né porque é preto do branco isso aqui isso aqui isso ali isso ali agora se você você tem um subtexto aí não é culpa minha então o tradutor assim peraí você quer muito já mas mas é mas hoje ajuda muito mais do que já ajudou hoje tá bem melhor é eu gosto de usar bastante assim pra testar algumas coisas diferentes sim não é super super legal deixa eu ler aqui tem alguma pergunta aí deixa eu ver aqui eu até não vi ainda as perguntas todas ó greetings from Brazil yes séries já assisti as duas deixa eu ver tinha umas perguntas acho que eu pulei lá pra cima a Dani tá perguntando que hora será a sua live da sexta-feira oito e meia no Brasil é é nessa toda sexta-feira eu faço uma live então assim eu tenho feito lives duas semanas atrás eu fiz uma live com os erros que os brasileiros cometem em inglês a live passada foi sobre música no inglês mas falando de de dicas e tudo agora essa sexta-feira eu vou falar sobre a musicalidade do inglês eu vou falar de de sotaque tá eu vou falar de pronúncia qual é a diferença então é oito e meia sexta-feira agora uma coisa já falando de sotaque eu queria muito dizer aqui tá a gente falou de ter vergonha de pronunciar mas agora tem um outro lado dessa história tem a coisa do sotaque tá então assim só pra eu tô chegando aqui pela primeira vez só pra vocês entenderem um pouquinho meu trabalho eu eu já eu dou aula de inglês há mais de vinte anos inglês faz parte da minha vida há mais de vinte anos tá então o que que acontece o que eu e a minha especialidade é pronúncia mas o curso que eu fiz é redução de sotaque só que eu não uso esse termo tá 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 escrito lá no meu instagram accent reduction ok mas não é isso que eu faço com o meu aluno sabe por quê porque eu já vi muitos alunos chegarem pra mim e falarem ah eu queria muita ajuda com o meu inglês porque ah eu sei né o pessoal fala que o meu sotaque é muito feio eu sei que eu tenho sotaque ruim ah mas será que eu consigo gente não não fala não façam assim com vocês mesmos o sotaque pertence a gente tá eu é verdade ó eu navego nas duas culturas tranquilamente eu falo inglês e português um dia todo eu vou de uma língua pra outro dia todo só que eu tenho tá um jeito de falar muito mais alto por exemplo tá do que as vezes um americano isso é meu jeito tá a minha pronúncia ela é correta ela é clara porque é isso que eu faço da vida mas o fato de você ter sotaque isso não é uma coisa que você tem que ter vergonha agora ter a pronúncia clara é o que você precisa buscar entendeu então são duas coisas eu sempre dou exemplo desses desses atores que são de outros países né como por exemplo Antônio Bandeira o meu tempo não é o do tempo da Ana Ana não vai saber quem é eu acho que eu sei esse então olha só Antônio Bandeiras é espanhol tá quando ele tá fazendo um filme eu sempre cito ele porque eu adoro ele quando o Antônio o Bandeiras tá fazendo um filme você percebe o sotaque dele que ele tem aquele sotaque charmosão mas a pronúncia dele tá corretíssima você tá entendendo tudo que ele tá falando no filme então uma coisa é sotaque outra coisa é pronúncia clara então vocês não tem que ter ai não porque eu não gosto de falar não porque eu tenho sotaque gente sotaque é quem você é por exemplo aqui em Nova York o que mais tem aqui é gente do mundo inteiro vocês acham que ninguém aqui tem sotaque? todo mundo tem sotaque agora então assim ah mas o americano ele não gosta de ouvir sotaque não o americano e não é todos alguns eles ficam confusos eles não tem paciência quando eles não entendem a pronúncia porque você pode ter sotaque mas se você estiver falando a pronúncia tudo bonitinho eles entendem ninguém tá nem aí com o seu sotaque tá então ah não ah não 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 tem que pensar o que? na maneira de falar as palavras como você faz os sons isso é que você tem que focar é na pronúncia e não eliminar o seu sotaque eliminar o seu sotaque é a mesma coisa que eliminar a sua identidade não vai ser eu pelo menos não tiro o sotaque de ninguém mas eu alinho a sua pronúncia entendeu a diferença? e se a gente for pra pensar nos Estados Unidos existem sotaques diferentes ali dentro já né? gente e quem são os americanos se não um grupo de imigrantes sabe? então não tem ah porque eu sou americano puro isso aqui é muito criticado que você ainda tem aquele grupo né? que acha não, nós somos americanos quem é americano puro? ou vieram da Irlanda ou vieram da Itália ou vieram da Inglaterra quem são vocês que tem essa raça pura que não existe? tá? então a gente tem que ter e aí volta pra aquela questão que eu tava falando no início é a sua autoconfiança é você porque se você chegar você chega nos Estados Unidos já com essa postura ah, mas eu não sei não no sotaque né? no sotaque é muito gente não não ó, esqueceu vamos botar a boca no mundo vamos cometer erros mas vamos adaptando e vamos clarear a pronúncia mas seu sotaque ele é seu tá? eu vou sempre deixar isso claro nas minhas aulas bom, eu lembro que quando eu tava no intercâmbio aqui dentro do Brasil mesmo a gente, cada um cada região ali tem uma forma de falar e eu lembro que durante as aulas eu não consegui identificar de onde os brasileiros da minha turma eram então às vezes tinha gente da Bahia tinha gente do Rio a gente sabe que o sotaque é muito forte mas quando eles falavam em inglês eu não sabia de onde eles eram por que que isso acontece assim? eu ia fazer essa pergunta pra você por que que você acha que isso acontece? porque olha significa que eles estavam reproduzindo um som um fonema que não pertence ao português então eles realmente falaram não, peraí é assim que isso se pronuncia? vou pronunciar dessa maneira tá? então assim vou dar um exemplo tá? eu ensino sempre isso nas minhas aulas de pronúncia por exemplo o brasileiro normalmente ele vai usar o que? o código dos sons do português e vai reproduzir em inglês tá? uma palavra que é muito característica disso é a palavra conversation o que você ouve é conversation aí você para pra analisar peraí o que que ele tá falando conversation esse som essa palavra que vocês acabaram de ouvir não tem nada de inglês tá? se eu falasse a palavra em inglês ela soaria assim ó conversation conversation essa diferença se dá porque você tá aplicando o som do um que a gente fazia em português né? com olha aí o som nasal com aí eu acho tranquilo essa palavra é parecida né? porque é um cognato conversation é um cognato ou seja é uma palavra que ela mantém a mesma estrutura em outra língua aí você olha e você reconhece ah isso é conversation apliquei um som que não pertence ao inglês pertence ao português e tô achando que eu vou ser entendido não vai ser confuso aí quando você estuda a pronúncia quando você alinha a tua pronúncia o que que você aprende? que o som do N não faz esse mesmo efeito que a gente faz em português né? quando a gente fala conversa isso é um dígrafo nasal isso é um dígrafo nasal e o inglês não é eu preciso pronunciar o N con e o R precisa ser jogado lá atrás da minha boca ver say shun e o meu N final precisa ser marcado não é conversation quando você aplica esses como falamos esses fonemazinhos quando você alinha a tua pronúncia você se afasta do seu próprio sotaque na sua língua sim, é verdade por isso você falou ah, eu nem sabia que eles eram de Recife que eles eram em outro lugar por quê? porque eles abraçaram o som do inglês aí óbvio você não vai suar mais como você suaria olha a diferença conversation 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 duas vozes diferentes entende? completamente diferente então esse é o tipo de trabalho que eu faço tipo eu olha vamos facilitar isso aqui olha o que você está fazendo por quê? porque esse som você está tirando no português mas você não pode pegar esse som emprestado e usar no inglês porque eles têm uma outra estrutura e esses amigos que você falou que você não reconhecia não sabia de onde eles eram é porque eles foram ajustando e imitando o som do inglês e aí é por isso que você não dá pra não sabia que se eu soltar que era esse a pessoa soa diferente eu estou usando um som diferente em outra língua ah legal então uma dica pra gente seria forçar na hora de falar o inglês tipo assim realmente imitar assim do jeito que a pessoa está falando a palavra é imitar imitar e imitar sem o preconceito de falar ai se eu imitar ai são tão mentiras não pelo amor de Deus gente cabeça aberta eu estou falando até com palavras claras cabeça aberta você não vai mudar a sua personalidade por causa disso agora claro a gente tem jeito aquela história do timbre então eu estou falando assim por exemplo meninas as californianas tendem a falar well you know i don't know ok isso é uma coisa completamente diferente isso é uma coisa completamente diferente isso é um trejeito é um estilo não é isso que você quer imitar você quer imitar a entonação e o que você vai fazer essas meninas são mais caricatas essas você tende a não imitar ok então imita um inglês um pouco mais padrão né um inglês que você vê de filmes mesmo um inglês coloquial sem muitos trejeitos a gente vê a gente sabe em português em qualquer língua quando aquela pessoa é caricata então essa pessoa não é a que você vai imitar você vai imitar um inglês mais claro você vai imitar um inglês mais padrão tá bom deixa pra você ganhar as gírias quando você já tiver um pouco mais fluente mas por enquanto fala aquele e fala o inglês natural tá porque assim uma outra dica que eu quero dar no Brasil as aulas de inglês são muito focadas em o que? estrutura por quê? porque a maneira que a gente aprende português é através da gramática primeiro né análise morfológica análise sintática sujeito predicado locução adverbial e vamos nessa em inglês é totalmente diferente tá meu filho que nasceu aqui eu observei hoje ele tem 16 anos eu vi como ele foi aprendendo inglês sem sequer fazer uma análise sintática falei como isso é possível? eles aprendem gramática dentro de um contexto tá então assim o que que acontece? por isso que no Brasil a gente tem esse inglês de estrutura agora vamos no verbo to be legal agora vamos no verbo have o present perfect é feito com o quê? mas cadê o uso disso tudo? como é que você usa isso tudo? então o mais importante é você entender que é a maneira que a coisa é falada melhor coisa pra você é são as séries? sim é o inglês coloquial? sim é programa de youtube e tudo pra você ver como a língua soa porque na estrutura a gente aprende I don't have a car I do you não sei o quê ninguém fala assim aqui ninguém então é assim aprendeu a estrutura? maravilha essa estrutura tem que estar gravadinho na minha cabeça quando eu tô falando legal mas na hora de falar you have a car? wait you have a car? o do sumiu o you tá meio pela metade então assim quando você escuta uma série quando você escuta um filme o que você vai ouvir é isso hey tell me you have a car? where are you? isso é totalmente diferente de where are you? entendeu? então assim a estrutura é legal ter aqui porque isso é gramática mas na verdade o que você quer é imitar essa entonação e reparar peraí o cara não usou o do gente que loucura eu tive que gravar esse do na memória o do tá omitido mas ele tá ali então isso você aprende realmente sofrendo essa imersão em séries e se rodeando de tudo isso que a gente tem na internet se você tiver disciplina funciona muito legal eu assisto séries demais né e às vezes eu escuto alguma expressão na série alguma coisa assim e eu repito e meu marido sempre olha pra mim e eu tô lá repetindo a expressão do jeito que a pessoa falou na mesma hora sabe ela falou uma eu repito quando eu vejo que é uma expressão nova e acho que isso ajuda a fixar exatamente então assim é e aí o pessoal fala ah mas e se eu não gostar e se eu não gostar de inglês americano não tem problema eu falo do inglês americano porque eu sou daqui tá mas não significa que o inglês americano é o melhor inglês do mundo se você preferir o britânico maravilha na hora de você imitar você vai perceber a diferença tá então por exemplo se fosse o inglês britânico por exemplo na entonação que você vai imitar ele vai descer would you like someone water o inglês americano ele sobe would you like someone water entende a diferença nossa isso é então o ouvido peraí eu gosto de britânico legal vou assistir séries britânicas tá bota lá british british e aí você vai escutar aí imita a entonação do inglês que você gosta o importante é imitar entendeu o importante é você falar nossa tá bom e não e não tem vergonha de ai parece o ridículo aqui não tem nada disso já passamos já estamos em outra era para você falar bem o Brasil já está atrasado no inglês há muito tempo então acabou isso vamos pensar para frente tá tô assistindo ah tô ridícula mesmo tô aqui falando mas se eu falar para um americano ou para o inglês eles vão me entender bonitinho então e eu falo isso e eu falo isso Ana porque eu luto com isso diariamente com os meus alunos ah Cris mas não eu já entendi como faz mas não vou fazer não o pessoal vai me ouvir ah sabe então não dá pessoal não dá porque na hora de entender você o americano nem vai falar você acha que o americano ou o inglês vai falar para você nossa que menina metida falando isso claro que não ele vai falar wow your english is so good wow good for you você vai falar ah viu viu então é isso que a gente tem que ter na cabeça então não é só a língua tem que sim que imitar que prestar atenção na pronúncia mas é a sua atitude que vai fazer você acelerar o seu estudo do inglês é a sua atitude legal demais se deixar eu falo aqui mais três lives seguidas na sequência não ótimo tá lindo demais eu acho que o pessoal tá curtindo tá curtindo muito ai tá vendo aqui tem mais perguntinha legal deixa eu ver a gente tem mais seis minutinhos de live qualquer coisa a gente abriu me termina de responder mas vamos ver olha só a Valéria tá falando nós os professores de inglês também precisamos praticar e estudar sempre claro gente eu tô sempre estudando sempre eu sabe sempre não existe isso nossa cheguei num ponto que eu já sei não se a minha especialidade é pronúncia quanto mais eu me aprofundar melhor então não pode parar tem que sempre continuar você tem que estar o melhor pro seu aluno né olha aí Cris me dá aula o Vitor vamos lá Vitor aproveita essa quarentena que eu estou dando de aula online vocês não tem ideia assim a coisa tá tá uma loucura a internet tá terrível meu Deus tá tá congelando né deixa eu ver aqui tem uma pergunta aqui sobre quais são os melhores apps, sites pra estudar inglês tem alguma dica pra gente assim rapidinha ok ai tantos eu tava dando essa dica ontem pra uma aluna minha qual é o nome ABBA não sei o que é ABA eu acho que é eu não sei eu não uso os apps né mas ABA eu acho que é ABA deixa eu até ver aqui ABA English ABA English é olha aqui olha a Bel falando linguinha é legal eu não quando os meus alunos pedem app eu saio perguntando a todo mundo também porque eu não uso o app então eu não sei mas esse ABA ABA o pessoal fala muito bem dele ele também I need conversation class olha só pessoal pra quem tá na live eu tenho uma aula de conversação já que o pessoal tá pedindo aqui todo sábado tá oito e meia horário do Brasil são aulas de conversação que a gente faz no Zoom o grupo é tão divertido a gente conversa só em inglês de tópicos assim variados então bacana dá uma olhada lá na American Ways manda uma mensagem pra gente que a gente manda informação tem muita coisa coisa bacana acontecendo legal legal eu uso um aplicativo aqui pra estudar expressões que ele chama Cake depois você dá uma olhada ah isso isso já ouvi falar no Cake isso que é muito bom ele pega expressões de vídeo do YouTube coloca só pra gente repetir a expressão é bem legal muito legal gente você tá vendo quanta ferramenta tem tá tudo bem é legal ter um professor particular claro é maravilhoso mas só que tem muita coisa que você pode aprender com o aplicativo e aí você deixa a aula com o professor particular pra você tirar dúvida pra você ver coisas que o aplicativo não te dá o aplicativo não te dá aquele dia a dia real mas aí você já tá meio caminho andado né então usem as ferramentas é muita ferramenta que existe hoje em dia né é impressionante sua paixão de ensinar ah eu eu sou apaixonada desde criança no jardim de infância se deixar eu faço direto aqui fico dando aula direto a gente já respondeu duas perguntas aqui da caixinha de perguntas e a outra é sobre colocar o celular e as redes sociais em inglês se isso ajuda eu acho que a live vai cair assim a qualquer momento é eu falei então ó sim ó coloca toda configuração em inglês dá essa imersão no inglês fala com você sozinho em inglês tá bom assistam minha live na sexta-feira visitem americanways NY vocês vão gostar bastante tem dica todo dia Aninha isso aí muito bom já vou olhar essa aula aí de conversação que eu adoro essas aulas vem no sábado fazer essa aula com a gente pode deixar muito obrigada pessoal obrigada ao clube power maravilhoso o projeto continue assim tá maravilhoso isso aí muito obrigada e eu também eu não falei no meu instagram é o arroba diário da Aninha carvalho então se vocês quiserem conversar sobre intercâmbio me encontra lá é isso aí obrigada por tudo gente vamos praticar esse inglês mas o mais importante é a atitude é a autoconfiança tá por favor isso ótimo ótimo lembrete até mais gente muito obrigada foi incrível bye 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 bye